Eu queria agradecer a Deus por ter me concedido a graça de vencer as eleições e poder ser o próximo prefeito de Currais a partir de janeiro de 2021 pelos próximos quatro anos. Queria agradecer toda a minha família que me deu o suporte necessário durante essa difícil caminhada, todos os amigos de toda a equipe que fez um trabalho brilhante durante a campanha. Mas essa mensagem eu queria agradecer principalmente ao povo de Currais. Essa mensagem vai ao povo de Currais, que foi às urnas e fez com que a gente ganhasse as eleições com a maioria expressiva de votos. Uma das maiores maiorias de votos já vistas em Currais. Então, a partir de agora, a minha responsabilidade aumenta cada vez mais de fazer uma gestão séria, uma gestão séria, com transparência, um compromisso com o nosso povo. Então eu assumo essa responsabilidade e quero dizer ao nosso povo, o povo que me recebeu tão bem durante esses 45 dias, entrei em todas as casas do nosso município. Posso dizer que entrei em praticamente todas as casas. Só não entrei naquelas casas que estavam fechadas. Mas eu passei casa a casa, conversei com família a família, de cabeça erguida e de arma lavada. Então, meu povo, eu estou passando aqui para agradecer essa vitória que vocês me permitiram e dizer a cada um de vocês que eu vou honrar essa missão. Vou honrar essa missão com muita garra, com muita determinação e vou fazer a melhor gestão que Currais já teve. Porque Currais merece. Currais quer "... ... ... ...